O acidente entre Anápolis e Goiânia acabou vitimando uma pessoa, né, Almir Costa? De volta. Exato, Lucas. Esse acidente aconteceu ontem à noite no trecho da BR-060 entre Goiânia e Anápolis. Envolveu dois veículos de passeio e um caminhão. E um dos veículos ficou bastante danificado e um dos passageiros que estava... Nenhum desses carros acabou ficando preso nas ferragens. O corpo de bombeiros demorou mais de uma hora para retirar essa pessoa das ferragens. Esse homem foi levado para o Hospital de Urgências de Anápolis, mas infelizmente, depois de ser atendido lá, acabou falecendo. É mais um acidente trágico nas nossas rodovias durante esse feriado de Natal. E nem a Polícia Rodoviária Federal soube explicar o que aconteceu. E a hipótese mais provável é que tenha havido uma aquaplanagem e um dos veículos provocou o acidente envolvendo o caminhão e o outro carro. Até porque o trecho da rodovia onde ocorreu esse acidente é duplicado e a velocidade máxima no local é de 80 km por hora. Inclusive, a Polícia Rodoviária Federal alerta justamente para aquilo, Lucas, que a gente já avisou aqui no início do jornal do meio-dia. O excesso de chuva e a pista está muito movimentada. Segundo a operação que foi desencadeada ontem, esse aumento já chega a 30% desde o início da manhã de ontem e deve continuar até o final da tarde de hoje. Portanto, mais cuidado, mais atenção para a gente evitar o que lamentavelmente aconteceu nesse acidente, que foi mais uma morte. Eu volto com você no estúdio. Muito obrigado, Almir, pelas informações.